Olá amigos, a partir de agora vamos apreciar as mais marcantes citações do filósofo e escritor alemão Friedrich Nietzsche. Aquilo que não me mata me faz mais forte. Homens convictos são prisioneiros. Nada lhe pertence mais que seus sonhos. É preciso ter o caos dentro de si para dar a luz a uma estrela dançante. Na vingança e no amor, a mulher é mais bárbara do que o homem. Aquele que sabe mandar, encontra sempre quem queira obedecer. Onde encontro uma criatura viva, encontro também desejo de poder. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. É impossível acreditar num Deus que deseja ser louvado o tempo todo. Toda a ambição, requer renúncia. Aquele que tem uma razão para viver, pode suportar quase tudo. A arte existe, para que a verdade não nos destrua. Amamos o desejo, não o desejado. Não estou chateado porque você mentiu para mim. Estou chateado porque a partir de agora, não posso mais acreditar em você. Há sempre, alguma loucura no amor. Mas também, há sempre alguma razão na loucura. Ninguém pode construir para ti, a ponte sobre a qual você deve cruzar o fluxo da vida. Ninguém pode fazer isso, além de você mesmo. A maneira mais segura de corromper um jovem, instruiu-o a terem mais alta estima, somente aqueles que pensam da mesma forma, e rejeitar todos que pensam de forma diferente. A vantagem de uma memória ruim, é poder desfrutar várias vezes das mesmas coisas boas, como se fosse a primeira vez. Todas as coisas estão sujeitas à interpretação, e a que prevalecer em um determinado momento, é em função do poder, e não da verdade. Não é a força, mas sim a constância dos bons resultados, que conduz os homens à felicidade. Devemos considerar todos os dias perdidos, nos quais não dançamos pelo menos uma vez. não posso acreditar em um Deus, que quer ser louvado o tempo todo. Existem dois tipos diferentes de pessoas no mundo. Aqueles que querem saber, e aqueles que querem acreditar. Para ver muita coisa, é preciso despregar os olhos de si mesmo. Nada neste mundo, consome mais rapidamente o homem, que a paixão pelo ressentimento. Nunca é alto o preço a pagar, pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Aquele que tem um forte porquê viver, suporta praticamente, qualquer como. O inimigo mais perigoso que você poderá encontrar, será sempre você mesmo. Não é a intensidade dos sentimentos elevados, que faz os homens superiores, mas a sua duração. Tudo evolui. Não há realidades eternas, tal como não há verdades absolutas. Aquilo que se faz por amor, está sempre além do bem e do mal. Diz-me. Você vive hoje uma vida que gostaria de viver por toda, a eternidade. Quanto mais nos elevamos, nós parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Não vos aconselho o trabalho, mas a luta. Não vos aconselho a paz, mas a vitória. Seja o vosso trabalho uma luta, seja a vossa paz uma vitória. Ninguém pode construir em teu lugar, as pontes que precisarás para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu. A essência da felicidade é não ter medo. Tudo evolui. Não há realidades eternas, tal como não há verdades absolutas. É mais fácil lidar com uma má consciência, do que com uma má reputação. Não há factos eternos, como não há verdades absolutas. O que não provoca a minha morte, faz com que eu fique mais forte. Para a maioria, quão pequena é a porção de prazer que basta para fazer a vida agradável. Os grandes intelectuais são céticos. O homem é definido como um ser que evolui, como o animal é imatur por excelência. Certos pavões escondem de todos os olhos a sua cauda, chamando a isso o seu orgulho. Logo que numa inovação nos mostram alguma coisa de antigo, ficamos sossegados. Temos a arte para não morrer da verdade. A moralidade é a melhor de todas as regras para orientar a humanidade. Os homens graves e melancólicos ficam mais leves graças ao que tornam os outros pesados, o ódio e o amor, e assim surgem de vez em quando à sua superfície. No matrimónio, existem apenas obrigações e alguns direitos. Quem, em prol da sua boa reputação, não se sacrificou já uma vez a si próprio. Logo que comunicamos os nossos conhecimentos, deixamos de gostar deles suficientemente. O macaco é um animal demasiado simpático para que o homem descenda dele. O homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem, uma corda por cima do abismo. Fiquei magoado, não por me teres mentido, mas por não poder voltar a acreditar-te. É mais difícil ferir a nossa vaidade, justamente quando foi ferido o nosso orgulho. Nossa dor vem da distância entre aquilo que somos e o que idealizamos ser. É difícil viver com as pessoas, porque calar é muito difícil. repara que o outono é mais estação da alma do que da natureza. Há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura. é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante. Aquilo que não me destrói fortalece-me. Detesto quem me rouba a solidão sem, em troca, me oferecer verdadeiramente de companhia. Estas foram as marcantes frases do escritor e filósofo alemão, Friedrich Nietzsche. Se ainda não és inscrito em nosso canal, inscreva-se e deixe o vosso like. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Obrigado e até ao próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.